Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. O evangelista Lucas tem características suas, é o evangelista da misericórdia de Deus em Cristo, é o evangelista do perdão, é o evangelista do maior número de parábolas, é o evangelista mariano, aquele que mais nos fala de Nossa Senhora, evangelista do perdão, mas é também aquele que demonstra com mais insistência o que é exigido para se entrar na vida eterna. Se alguém vem a mim e não me ama mais que seu pai, sua mãe, sua esposa, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. E depois vem, logo a seguir, as condições que cada um se examine, bem, a ver se consegue ser discípulo de Jesus, vivendo o que Ele nos diz. Jesus é a sabedoria de Deus. Deus nos fala por Jesus, não só quando Jesus fala, mas também quando Jesus age e faz. Bem, nós temos força para sermos tudo isto? Atenção, o texto original fala em odiar, pai e mãe, irmãos e irmãs, etc. A língua hebraica e aramaica era uma língua pobre. Odiar está aqui, evidentemente, no lugar de preferir. Jesus não quer que ninguém odeie seu pai e sua mãe, porque existe um quarto mandamento. Honrar pai e mãe, dado por Deus. Mas, preferir o pai, preferir a mãe, preferir o irmão, preferir a irmã, preferir a namorada, preferir a esposa, preferir os filhos, isto absolutamente não. E aqui, nós devemos fazer um exame de consciência a ver aonde é que nós colocamos, de preferência, o nosso coração.